O que está acontecendo por você? Se estás sofrendo eu não sei qual a razão O meu Deus não vai deixar você ser assim Cabisbaixo nesta triste solidão Peço o que quiser e Ele te dará O meu Deus está contigo pra te ajudar Pois quando Ele abrir a porta Ninguém mais pode fechar Ainda hoje sua vitória pode chegar Levante a sua cabeça E deixe Jesus cuidar de você Espere-te somente um pouquinho Tenha certeza que você vai vencer Ele está assistindo agora Meu irmão a teu favor Sua vitória vai chegar Já está na mão do meu Senhor Sou Ele e você é mais que vencedor Irmão Jesus está te vendo agora O olhar de misericórdia e compaixão Pois Ele te chamou para vencer E vai por um fim nesta situação Mesmo se a luta for tão grande O meu Deus está contigo E vai por um fim nesta situação 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 Você vai por um fim nesta situação Deus está assistindo agora Meu irmão a teu favor A sua vitória vai chegar Já está na mão do meu Senhor Pois com Ele você é mais que vencedor Levante a sua cabeça E deixe Jesus cuidar de você Espérito somente um pouquinho Minha certeza você vai vencer Deus está agindo agora Meu irmão a teu favor Sua vitória vai chegar Já está na mão do meu Senhor Gostou ele e você é mais que vencedor Gostou ele e você é mais que vencedor Gostou ele e você é mais que vencedor